Esse quadro da Tarsila do Amaral, o Abafuru, que significa o comedor de gente, ele foi pintado antes do Manifesto Antropófago e é por isso que eu abro essa sessão com a reflexão sobre ele. É um quadro muito importante para a fase seguinte, que vocês vão ver também jogado ao longo do Manifesto, de cinco ou seis obras que a Tarsila dedicou a pensar, refletir e expressar em cores, movimento, profundidade, em formas, algo que seria uma força mítica com a qual ela estava fazendo contato. Exatamente isso que inspirou Oswald e seus colegas a pensarem o movimento antropófago. O que ela faz então que aqui nos interessa nessa imagem? Eu pus essa imagem tatuada no quadro para trazer a memória oculta desse quadro, que é o Pensador do Rodin, que significa na cultura das imagens, na história das imagens, um momento de conquista, tanto técnica, o Rodin talvez seja um dos principais escultores da arte moderna, e traz essa figura que é esse momento profundo da conquista da intelectualidade, da razão, da reflexão do ser humano. Então, o que a Tarsila faz com essa referencialidade, quando ela projeta esse quadro no Abapuru? Ela faz uma inversão dos valores. Esse quadro não reproduz o pensador, mas ele pensa o pensador de uma maneira crítica ao fazer a sua paródia, que é exatamente o dispositivo de você tomar uma mensagem e transgredi-la, transformando a direção do seu sentido. Então, o que a Tarsila, quando eu digo que ela modifica os valores, essa escultura do Rodin, ela é de bronze, uma escultura pesada, muito apropriada para essa consciência que esse homem expressa. Então, no primeiro plano, o que é importante é a cabeça do pensador, o homem que pensa. E o que ela faz? No Abapuru, ela traz todo o peso da imagem para a corporalidade, para essa questão física que se coloca no quadro, ocupando praticamente toda a imagem. Esse homem enorme, que tem uma cabeça muito pequena no horizonte, e que passa uma tranquilidade, uma serenidade, uma despreocupação. Nisso, ela, obviamente, nessa paródia, ela está fazendo humoristicamente o que esse selvagem estaria preocupado, o que poderia preocupar esse homem que está ali sentado tranquilamente, juboiando. Outra crítica que esse quadro traz é um signo, o signo talvez mais comum e mais óbvio da racionalidade, que é o sol, o sol iluminador, o sol iluminista, digamos assim, aquilo que traz a boa interpretação de qualquer coisa. E nesse quadro é apenas uma inofensiva laranja, boa mesmo para comer. E nesse quadro é apenas uma inofensiva laranja, boa mesmo para comer.